Olá minha gente, estamos começando mais um episódio do Navegando com o Bom Jesus e no dia de hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Mastro da Banca do Peixe esse Mastro que é tão importante para nós, para apreências católicas Então Vicente, como foi que você entrou para a comissão, como foi que deu início a essa história do Mastro? Júlia, é o seguinte, tudo começou em 2009, quando eu assumi a presidência da comissão do Mastro da Banca do Peixe quem antes tomava conta do Mastro da Banca do Peixe era Sr. Pedro e Dona Cecília isso aí quando o Sr. Pedro faleceu, aliás eu já andava aqui no Mastro da Banca do Peixe ajudando os meninos aqui, a Sr. Pedro e Dona Cecília e quando o Sr. Pedro faleceu, quem assumiu aqui o Mastro da Banca do Peixe foi Dona Cecília e ela tomou conta por muitos e muitos anos aqui no Mastro da Banca do Peixe depois de Dona Cecília, que ela faleceu, entrou Maurício que era um funcionário da Caixa Econômica Federal, o vigilante e muitos anos também ele coordenou isso aqui, o Mastro da Banca do Peixe e depois veio a esposa dele, depois que ele faleceu, veio a esposa e teve um momento que a esposa me procurou, me perguntou se eu queria assumir a presidência aqui da comissão do Mastro da Banca do Peixe eu disse, eu assumo sim, formarei a minha comissão que até hoje está comigo e é de uma gratificação muito grande ali de poder estar aqui nesse momento, gravando aqui com vocês esse momento histórico aqui para a gente, aqui do Mastro da Banca do Peixe sobre a questão da festa, da queima de fogos antes disso, existe uma preparação durante o mês de janeiro a gente realiza aqui o bingo, que já virou uma tradição aqui na nossa cidade, para arrecadar fundos para a compra de fogos para poder manter a ornamentação, tanto do Mastro e tanto daquela imagem que a gente colocou ali, que também é uma coisa muito bonita que a gente fez aqui no Mastro da Banca do Peixe aqui a devoção aqui do nosso povo aqui do bairro é imensa são pessoas que quando a gente precisa de uma ajuda, eles ajudam a gente aqui e a gente vê a fé desse povo propiaense uma fé que é sem comentário isso e principalmente a gente que faz parte do Mastro e é assim que celebramos mais um dia de festa aqui no Mastro da Banca do Peixe e hoje, mais um dia de muita fé, devoção e alegria Mastro da Banca do Peixe